Olá pessoal, hoje eu vou fazer a peitinha da vomogenia. Então bora lá, o que você vai usar para fazer essas peitinhas? Vou usar porvilho azedo, esse aqui é o porvilho doce, isso aqui é um copo de óleo, um copo de água e três punhadinhos de sal e o ovos, a gente vai pôr assim, conforme dá o ponto da massa. Ah, então tá. E a forma? A forma. A senhora vai untar ou não precisa untar? Gente, eu dei uma dica para ela aqui de colocar o papel manteiga, ela gostou, ela disse que vai funcionar. E ela vai usar, gente, como a gente não tem saco de confeiteiro, mostra aí mãe. Esse saco aqui que vem com arroz. É, o saco com arroz, gente, é um ótimo saco de confeiteiro. Eu vou colocar o óleo e a água nessa caçarolinha para ferver. Esse aqui é o óleo e a água. Agora eu vou colocar o porvilho doce. Agora eu vou colocar o porvilho azedo. Agora eu vou colocar o sal. Agora eu vou colocar a água com óleo. Vou escaldar. Agora eu vou pegar a colher e vou mexer. Ele mexe com a mão para poder misturar bem. Depois que esfriar, né mãe? Se não queima, né? Depois que esfriar, porque se não queima. Queima a gente, pensou queimar os dedinhos? É. Agora eu vou colocar o zó. E se o zó for pouco, aí eu ponho mais. Aí agora vai amassando com a mão, mãe? Agora vai amassando com a mão. Até dar o ponto de passar no saco de... Tem que ser com a mão. É, até dar o ponto de passar no saco de confeiteiro, viu gente? Agora eu vou colocar no saco, saco de arroz. E vou fazer as petinhas e colocar na forno. Ó, meus amigos. Biscoitinho da vovó. E agora o que nós vamos fazer, mãe? Nós vamos colocar no forno para assar. Então, bora lá. Meus amigos, vocês fiquem de olho, porque essa petinha, ela assa rapidinho. Olá, pessoal! Da onde você tá vindo? Chegou da escola com fome, né, nego? Ó, gente, agora ele vai ajudar a vovó. Como é que tá a petinha? Como é que tá a petinha da vovó, amor? Tá muito boa! Mostra aí pra nós, mãe. Reparte aí pra ver como é que tá a petinha. Ó, gente. Tira o mosquito. Tá ótimo! Ó, meus amigos. Ó. Petinha. Petinha. Deliciosa. É isso aí, pessoal. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.